Hora da notícia! Venho chegando com novidades e atualizações dessa dupla que não para. É, Jan Yaman e Damat Özdemir que vem chegando com muitas novidades e atualizações pra gente aqui. Mas antes de ficar por dentro dos últimos movimentos e atualizações dessa dupla que, como eu falei, não para, curte esse vídeo, não esquece de compartilhar com todo mundo que adora as séries turcas, Jan Yaman e Damat Özdemir e faz aquela inscrição especial aqui no canal e ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações logo que chegar vídeo novo. E agora não vamos perder mais tempo e vamos ficar por dentro então das últimas novidades dessa dupla que não para. Mat Özdemir chegou com tudo, atualizando primeiramente seus stories com uma foto lindíssima à beira da piscina. E depois completou o seu feed com mais algumas lindas fotos nesse belo vestido branco. E dessa vez, a bela atriz resolveu colocar uma pequena legenda, desejando uma boa noite a todos os seus seguidores. E segundo alguns rumores, aqui eu trago um copilado da matéria da revista Turki Gazetesi, diz que Damat Özdemir teria dado um presente para si mesmo. A matéria vem com o título. Presente de separação para Damat Özdemir, 25 milhões de teles investidos. Damat Özdemir, que se divorciou de Ogurran Kolt nas últimas semanas, recebeu um presente de separação para si mesma. Özdemir, que saiu de férias para Atenas após o final da temporada da série, teria investido nas ilhas gregas comprando uma casa. A famosa atriz ganhou destaque com o investimento de um milhão de liras após o divórcio. Mudando sua rota para a Grécia, para o feriado, Özdemir, mais uma vez, preferiu investir em imóveis, o que ganhou, com as receitas de publicidade e novos negócios de série de TV. 25 milhões de casas. De acordo com as notícias especiais da revista Kia, a bela atriz comprou um belo presente de despedida, depois de filmar seu último comercial. Özdemir, dona de uma casa nas ilhas gregas, com um milhão de euros, ao acrescentar um pouco ao dinheiro que ganhou com o comercial, deixou-os de boca aberta. A famosa atriz está se preparando, segundo a matéria, para obter a cidadania das ilhas gregas por sua lira turca e sua casa no valor de aproximadamente 25 milhões de liras. A matéria traz aqui uma informação que já foi divulgada há alguns dias. Eles apagaram as fotos após o divórcio. Por outro lado, o casal Demetios Demir e o Gohan Koch, que terminou seu casamento de oito meses, em uma única sessão, em maio, deletou as fotos um do outro de suas contas de mídia social. O casal, que decidiu continuar amigo, retirou do Instagram as fotos, que tiraram juntos. Um mês após o divórcio, a dupla segue se seguindo nas redes sociais. Matéria, né? Do site turkgazetese.com.tr E Jayaman deu as caras também em seu Instagram, nos seus stories. Aqui vou eu, indo para Calábria. E falando em investimento, o ator turco, Jayaman, que começou um outro investimento solidário, temporário, mas as rendas vão para o seu projeto, Jayaman para crianças. Tem aí uma novidade, uma edição limitada do Quebrando os Muros Tour 2023. Exclusivo para quem quiser como recordação dos incríveis passeios que o Jan fez durante esse ano. É uma camiseta que na parte de trás se encontra um coração com uma linha especial que pode ter assinatura do ator escrita em seu coração. Mas é importante ficar ligado, porque só estará disponível enquanto os estoques durarem. E isso a gente sabe que vai ser por pouco tempo. Então é isso pessoal, trazendo para vocês as últimas notícias, movimentações e novidades dessa dupla. Espero que tenham gostado, deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Com novas notícias e novidades. Fui!